Bom dia a todos, vamos começar o Código de Abertura, hoje dia 21 do 10, vamos ter uma semana bastante cheia, calendário cheio, cheio de eventos econômicos e cheio de resultados importantes que vão sair. Tanto aqui como lá fora, a gente vai ter bastante dado todo dia e bastante resultado. Eu vou mostrar já o calendário da semana e vocês vão ver que a coisa não está fácil, vai ter bastante coisa. Então vamos começar vendo aqui, deixa eu pôr o calendário aqui para vocês, entrou aí, vamos pegar isso aqui e passar para cá, estou quase ficando craque nesse troço. Então vamos aqui, são os resultados corporativos dessa semana, de dia 21 a 26 de outubro, vamos ver se é isso mesmo, a gente faz coisa no final de semana, é 25 na realidade, mas está valendo sábado. Então a gente já começa amanhã, amanhã não, quarta-feira, vamos checar aqui, quarta-feira, com WEG localiza e energias do Brasil, WEG antes da abertura e localiza IEDP após o fechamento. Então ou é antes do pregão começar ou é depois do pregão começar. Continuando, na quinta-feira temos Grandene, Fleury antes da abertura, Lojas Renner, Petrobras e Vale após o fechamento. Olha isso, Petrobras e Vale no mesmo dia, duas das maiores empresas brasileiras, num dia, na quinta-feira soltando o resultado. Quinta-feira, sexta-feira a gente tem os Iminas, Ipera e Ambev antes da abertura. Então vai ser uma semana bacana. Vamos adiantar, depois eu vou comentar um pouco esses resultados e vamos andar. Durante a semana a gente vai ter, amanhã tem sondagem da indústria, o índice de confiança da indústria, como é que está a atividade, tem o IPCA 15 do IBGE, a expectativa de número zero de novo, esse aqui é a inflação do dia 15 ao dia 15, tem sondagem industrial da CNI e tem mercado imobiliário nos Estados Unidos. Na quarta-feira tem o IPCS, inflação semanal ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas, temos o índice de preços residenciais nos Estados Unidos, o índice de confiança dos consumidores na zona do euro e os estoques de petróleo, produção de petróleo nos Estados Unidos. Na quinta-feira tem a pesquisa do consumidor da FGV, tem a nota imprensa do Banco Central sobre o setor externo, tem no Brasil o PMI industrial, tem o PMI de serviços industrial e composto na Alemanha e na zona do euro, tem reunião do Banco Central Europeu, que vai ser importante a gente ver como é que o Banco Central Europeu vai lidar com a desaceleração da economia nas vésperas do que pode ser ou não a saída do Reino Unido da zona da União Europeia, continuando, aqui, tem encomendas de bens duráveis para a indústria, isso é importantíssimo, tem pedido de seguro-desemprego, tem PMI industrial dos Estados Unidos. Na sexta-feira tem a sondagem do comércio, a sondagem do consumidor da indústria e agora do comércio, tem a nota imprensa da política monetária e crédito, tem a sondagem da indústria da construção civil da CNI, tem a definição da bandeira de energia elétrica, isso é importante para o setor elétrico, na sexta-feira, tem o índice de confiança dos consumidores e o clima de negócios da GFK-IFO, o Instituto da Alemanha, importantíssimo, tem o índice de confiança dos consumidores da Universidade de Michigan. É uma semana que vai monitorar toda a atividade, confiança de todos os setores, é importantíssimo, não há do que reclamar. o calendário, vão ter resultados da Amazon e da Microsoft, duas das maiores empresas globais vão soltar resultado. Então é uma semana que não é para botar defeito. Vamos ver quem está aqui. Vamos ver quem está aqui. André Padilha, bom dia. Antônio Marcos Sojeda, bom dia. Roberto Prado, Basco, Egonon para você também. Leandro Haragushiko. Haragushiko, é isso aí. Bom dia. Sabestre, vamos ver Sabestre, o que a gente pode falar sobre ela. Luiz Eduardo Orelan, bom dia para você. SBSP3. Aguinaldo, Elcio Torres, bom dia. Onzanardi, bom dia. Para você também. Marcelo Severino, Ricardo Trevisan, Cauã, que presente. Bob Simeone, Leandro Reis, Walter Torres, Fernando, Odair, Leandro Reis. O que aconteceu com o IBEMEC? Saiu a notícia? Está confirmado? Eita. Paloma, bom dia, um abraço de Cacilândia. Como sempre, a Paloma, sempre feliz. Bruno Vox, Eloy, Rafael Araújo. Rafael Araújo. Luciano Egito, Dirceu Noro, Isabelle, Cássio D'Ameto. Tapejara no Rio Grande do Sul. Ô, meu cara, muito obrigado. Adonai, Wander, Oliveira, Vítora Oliveira, Valide. Vamos ver se eu consigo falar de Valide. Xander Breda, Nivaldo, João Pedro Ferreira, Nilza, Lorena Lindalva. Lorena Lindalva, parei aqui. Luiz Michel, Iocota, Michael, Guilherme Marinho, Fernando Húngaro, Vegetta Supremo, Marcelo Agostinho, Israel Pereira. Da Silva Pereira, está aqui. É, ele está sorrindo. Queila dos Anjos, bom dia, de Manaus. Olha lá. Alírio Constantino, Eduardo Tonkowski, Davi Bizarre, Marfrig. Vai sair resultado, né? Vamos ver como é que vai ser. Walter Torres, comprada por 2 bi. Saiu então, Walter? Caramba. Marcos Nonaca. Ah, obrigado, meu caro amigo. Ok, fomos lá no curso do Sheik. Rodrigo Tolle, a BEV para médio e longo prazo. Vamos falar sobre a BEV, porque esse é o resultado dela, tá? Tenório. Pô, obrigado, Tenório, que bom. Os dois, o Tenório e o Luiz aqui. Anderson, Zé Nunes, Grace Kelly, Gomes Machado. Bom dia. Ah, deixa eu ver. Novo comunicado de infração da B3, com certeza vai afetar. Calma lá, deixa eu continuar aqui enquanto a gente está abrindo. Edson, Luciano, Egídio Breda, Ramiro Alvarenga. Ok, Ramiro. Olha, se você ouviu o call, você vai acompanhar o que tem de notícia no mercado todo dia. A gente pega na abertura, é sempre que a gente faz isso, dá uma olhada no exterior, como é que foi exterior, Ásia, Europa e como é que tem a agenda do dia para os Estados Unidos. Aí depois eu falo um pouco sobre o Brasil, acompanho a abertura. Aí quem quiser sair, sai. Eles dão uns 20 minutos, meia hora. E eu fico mais meia horinha tirando dúvida, papel por papel, algum evento em particular. E essa é a estrutura do nosso negócio aqui. Egídio Bredas, os Bredas invadindo a live, sempre. Os Bredas estão sempre aqui. Marcelo Rodrigues, exatamente, Marcelo, está no treinamento do Shake Trades. Vegetta, Supremo, bom dia, sempre rindo. É isso aí. Alexandre Feitas, bom dia. Felipe, vamos discutir como é que essa bateria influencia. Matheus, Ricardo, Minério versus GGB, claro. Então, Matheus Ferreira, Laurindo, de Rio Preto, Matheus Ferreira. Nivaldo, comentar a Neo Energia, vamos tentar. Luiz Narva, Alexandre Feitas, oi, rumo aos R$ 88,00. Vamos ver. Wagner Silvestre. Vamos ver também Wagner. Zander, Zander Breda, a família toda está aqui. Marco Bertoncini. Vamos ver, Neo Energia, não animou muito. Carlinhos, que é o site da IPO de C&A e BMG. Eu não posso comentar IPOs. As corretoras, elas têm um período de silêncio em relação aos papéis, quando eles estão em IPO, para não gerar conflito de interesses. Eu começo a incentivar vocês a comprarem o papel, a corretora ganha as comissões de colocação da empresa e isso não tem alinhamento de interesses. Então, a gente fica fora disso. Ramiro Avarenga. A carteira recomendada deve ser seguida a risca mês após mês ou de acordo com as informações de qual pode haver uma possibilidade de mudança. Ramiro, eu sugiro que você vá acompanhando ao longo do tempo, não mudar não. Não tem custos de transação, a gente não... Eu acho que o horizonte de tempo de um mês é suficiente para você ficar bem amparado. Raul Silveira Bueno. Bom dia. Júnior Assis, Felipe Henrique de Ararangua. Santa Catarina. Ararangua. Pô, sabe, eu não conheço isso. Whedland, Peixe e Companhia. Bom dia do Maranhão. Ô, maravilha. Então, vamos lá. Vamos tocar o nosso barco aqui. Está visto. Conversamos com a galera. Vamos ver aqui, então, o que a gente tem no calendário semanal. A gente já deu uma olhada. Eu vou voltar isso aqui. Vamos ver como é que foi o fechamento de sexta-feira. Recapitulando, lá nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou em queda de 0,95. O S&P 500, queda de 0,39. E Nasdaq, queda de 0,83. O S&P pertinho dos 3 mil, mas não está perto do topo. O que a gente vai ter de resultado essa semana nos Estados Unidos? A gente vai pegar aqui, Markets United States. Vamos caminhar com o Research and Toast. Erwin's Calendar. Vamos dar uma aumentada aqui. October aqui, hoje. Harry Burton é uma empresa importante, uma construtora. Na realidade, é uma empreiteira. E é uma empresa que fabrica equipamento também para a parte de exploração de petróleo. Ela é importante. É isso. Hoje é isso. 22. Vamos lá. O UBS é importante, né? Claro. É um dos maiores bancos do mundo. A Kimberly Clark, concorrente da nossa Klabin. Warpool também é importante. Mas nenhuma delas... No VARTS, é uma das maiores empresas do mundo, no setor de farmacêutico. Não, via varejo, calma. Isso não interessa. A Anglo-América, isso é importante. É uma empresa concorrente da Vale. Então, você tem aí algumas concorrentes nossas que vão dando uma ideia de como é que o terceiro trimestre foi para essas empresas. A Ford, na quarta-feira. Caterpillar, na quarta-feira. São importantíssimas essas. A Ford, pelo tamanho, pela influência. E Caterpillar, porque ela é uma empresa que produz bens de capital, em todos os sentidos. Então, ela dá uma ideia enorme sobre o que está acontecendo. A IT&T, empresa de telefonia, importantíssima. A eBay, isso dá para dar uma ideia de como é que está o consumo das famílias. É importantíssimo. A Diamond, uma das maiores empresas automotivas da Alemanha. Vamos lá. A ABB. A Zé Abramboveri. Mas essa não vai ter importância. Vamos chegar aqui com a quinta e sexta, que tem as duas. Paranã, 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 vamos lá. Intel. Intel é gigante de... É a maior produtora global de chip do mundo. Então, a Tihou é uma empresa de setor financeiro importantíssima. Vamos lá, mas não vale tanto. Deixa eu ver. A Alfa Laval, Paranã, da Sol, Systems, Paranã, Venda. Bast, importantíssima, que é a Petro, já sinalizando o resultado. Tem um monte. E, por fim, as que eu quero falar aparecendo aqui. Mas vamos lá. Eu vou mostrar de qualquer maneira. A Verizon Comunicações é importantíssima. Também sai na sexta-feira. Eletrolux. Deixa eu pegar aqui. Todas vão sinalizar demais o sistema... O sistema não. A parte de consumo. Ambev aqui. Mas eu já falei da Ambev no Brasil. Mas o fato é que a gente vai ter, na quarta e na quinta-feira, Microsoft e Amazon. Não apareceram aqui. Que simpatia do Market Post. Saco, né? Mas o fato é que sai na quinta e sexta-feira, sai Microsoft e a Amazon. E elas vão ter uma influência enorme no mercado lá fora. Afora isso, começou hoje a repercussão da decisão do Congresso americano em não... Congresso americano, não. Congresso, o parlamento britânico. Em não ter votado o Brexit. Só fazer a votação ao longo dessa semana. Então, atrasou mais uma vez o Brexit. Isso obrigou o Boris Johnson a pedir uma canja, uma nova canja à União Europeia. A União Europeia adiou de novo. Deu um waiver. Adiou mais um dia. Então, lá no Brexit, na União Europeia, o clima continua de frustração em relação à saída da União... Do Reino Unido, da União Europeia. Continua um inferno. Vamos pegar aqui na Ásia, como é que foi o dia. Na Ásia, a Uniquei subiu 0,25. Hong Kong está no 0 a 0. Ficou no 0 a 0. Xangai também. Bombaim, 39.298. Está de novo quase nos 40 mil, com 0,63 de alta. E Singapura, com 0,80 de alta. Na Europa... Londres está praticamente no 0 a 0. Dá para entender por quê. Frankfurt, sobe 0,73. Paris, 0,16. Milão, 0,43. Ibex, de Madrid, 0,46. O euro está 1,1166, se valorizando um pouco mais sobre o dólar. Quanto mais esse número aqui sobe, mais valorizado está o euro, porque ele é cortado em dólares. Tantos dólares por euro. O iene está estabilizado a 108,55, 108,30. A libra esterlina deu uma valorizada em relação ao dólar. Está 1,30,03. Ela também é cortada em dólar. E o dólar australiano, 0,6878, deu uma valorizada também. O dólar está desvalorizando um pouco no mundo. A taxa de juros subiu. Está 1,78 nos Estados Unidos. Na Alemanha, 0,35 negativo. E no Japão, 0,14 negativo. As taxas de juros subiram um pouco. Subiram bem. Não é um pouco, não. Subiram bem. Vamos ver aqui como é que está a inclinação do 3 meses com 10 anos. 3 meses com 10 anos. Saiu uma matéria na Bloomberg que dois jornalistas de lá, os economistas da Bloomberg fizeram um modelo para avaliar o risco de recessão nos Estados Unidos. E eles utilizam essa inclinação aqui de 3 meses com 10 anos. Então, não é invenção minha esse troço aqui. 1,67 contra 1,78. Então, nós estamos com 9 pontinhos de novo. 9 pontos positivos. Ela está praticamente igual à sexta-feira. Sexta-feira estava em 12. Caiu 3 pontinhos, mas não é nada que assuste. É muito mais porque essa daqui deu uma subida do que essa aqui ter caído. Então, não existe receio em relação... Não aumentou o receio de recessão. Por fim, 30 anos, Estados Unidos, 2,28. O mercado está absolutamente estabilizado, sem nenhum tipo de problema. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos pegar o Brasil. Vamos voltar para... Para os balanços. O que tem de importante essa semana é isso aqui. Balanço. Balanço das maiores empresas brasileiras. Vão sair de algumas das maiores empresas brasileiras. Isso, efetivamente, vai chamar a nossa atenção o tempo todo. A gente vai ter que ficar de olho nisso. Vamos pegar aqui, bolha da internet. Olha, deixa eu ver. Teve notícia de novo aqui. Qual a diferença? A Isabelle Wetterly perguntou. Qual a diferença da carteira recomendada semanal e mensal? A semanal é para swing trade? Mais ou menos Isabelle, Isaelle, na realidade, desculpe. O fundamental é que o critério de seleção das ações na semanal segue uma metodologia grafista. Quem faz a carteira são o Ross e a Bruninha. E eles seguem, vamos dizer, um método grafista para identificar as oportunidades. Eles olham as oportunidades a partir de uma análise grave. Na mensal, nós utilizamos uma análise fundamentalista. O horizonte de tempo delas é maior. Dessas ações é de um mês, pelo menos. Ao passo, a semanal é de uma semana só. Essa é a grande diferença. Uma é grafista, a outra é fundamentalista. Marcos Oliveira, turista em Munique. Que vida dura, Marcos. Caramba, rapaz. A Denise, bom dia a todos. Denise, bom dia. Denise Rommel. Luiz Eduardo, assistiu um documentário na GNT sobre a crise de 2001. Assustador o comportamento dos agentes financeiros. Qual o nome do documentário? Se eu posso falar sobre a opção de alugar ações para ficar vendido, sim, no Swing Trade. Ok, eu vou falar. Alexandre. Pergunta sobre aluguel de ações e short. Ok. O documentário Bolha na Internet, parte 1 a 6. Olha que interessante. Pedro Maradei, bom dia. Bolha na Internet, teve gente que ganhou muita grana também. Os especuladores profissionais ganharam. TRPL. Qual a tendência para médio ou curto prazo? Diz o senhor Noro. Vamos falar TRPL. Luiz Eduardo Mansur. É, o setor, a bolha foi fogo. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e se a gente pode estar numa bolha agora. Bom dia, Cabum. Bom dia, Luiz. 11 pontos. Relatou eu fazendo conta de novo. Não foi 7 com 8? Tá difícil, hein, pegar aqui, né? 67 com 71. De novo, 11 pontos. É verdade, desculpe, 11. Ô, dureza. 11 pontinhos. Mas para mim, não. É claro que uma diferença dessas, às vezes, pode fazer sentido. Mas no nosso caso aqui, valeu mais pelo erro. Obrigado, Luiz Eduardo. A gente fala um pouquinho já já sobre a bolha. Vamos chegar aqui, né? Igor Schneider. Fala um pouco dos resultados do Boletim Foco dessa semana. Tá bem? Isabel, ok. Marcelo Brito, bom dia. E bom dia falar sobre a Elete 3,5. É, Elete 3. Tá bom. Vamos ver então. Brasil, né? A gente já falou lá de fora. Brasil, a gente vai ter todas essas empresas soltando resultado. E as expectativas. Saiu na sexta-feira, ou no sábado, no Investing em português, uma matériazinha sobre os resultados comentados a partir das expectativas do... Do... Tá aqui. Do Pactual. E o Pactual, ele tem algumas preocupações. Eu daria destaque para a gente aqui. As preocupações dele com a... Eu me confundi aqui, ó. Ele tá bastante cético em relação ao resultado do Banco Inter. É o que a gente sempre fala aqui. Eu achei curioso isso. Eu não achei a matéria aqui de cara. Como sai muita matéria, eu não vou perder meu tempo procurando. Mas depois perguntem, deem uma pesquisada aqui no Banco Inter. Nós vamos ter uma avaliação negativa dele. Ela tá aqui, ó. A Estácio realmente comprou a Aditale no Brasil por 2 bilhões de reais. É. Tá aí. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? É. É o comércio da educação. Vamos ver o que tem de bom, né? Então, tá confirmado aí, né? A Aditale está comprada pela Estácio. A Estácio hoje é dona, portanto, do IBMEC e do Damasio. Bom, vamos pegar aqui, bcb.gov.br, desculpem, eu vou falar só sobre o Fox. Eu não consegui achar a matéria dos resultados, então eu vou falar primeiro do Fox. e depois a gente vai para o... Um minutinho. Está aqui. Esse é o boletim Fox, sai toda semana. Ó, o IPCA esperado para esse ano caiu um pouquinho de R$3,28 para R$3,26. Aumentar mais um pouco. O PIB estava em R$0,87, subiu para R$0,88. A taxa de câmbio está em R$4,00. E a meta da taxa Selic caiu de R$4,75 para R$4,50. Essa é a possibilidade concreta que a gente tem. Então, o mercado está trabalhando agora para R$4,50 de taxa Selic no final do ano. Tá? Então, inflação para baixo, PIB um pouquinho para cima, taxa de câmbio igual e Selic bem para baixo. Voltemos ao nosso foco aqui, que são os resultados. Então, voltando. Das empresas que a gente tem de importante para sair, tem um bloco enorme de empresas importantes que a gente acompanha aqui. A WEG sai na quarta-feira e a Localiza também. Essas são duas empresas que vocês estão sempre falando. Estão sempre olhando. Estão no radar de todo mundo. Na quinta-feira de manhã tem o Fleury e as lojas Renner, que são sempre bastante importantes. E a Petrobras à noite. Aliás, a Localiza também à noite. O que tem importante da Petro é que a Petro já soltou um relatório grande, importante para o mercado, de produção. E a produção bateu recorde no trimestre. Então, vamos ver se isso, o que o mercado está esperando é que isso se transforme efetivamente em um resultado maior. A gente espera um viés positivo para a Petrobras com esse relatório. A mesma coisa vale. O que o mercado está esperando de vale, que vai sair também junto com a Petrobras, logo depois do pregão, na quinta-feira, é que, apesar de ainda estar com um número de produção abaixo do terceiro trimestre de 2018, ou seja, se você pegar o mesmo período do ano passado, ainda está para baixo, isso aqui pode representar um aumento do resultado do resultado da empresa no trimestre em relação ao trimestre anterior. Ou seja, mesmo que ela esteja ruim em relação ao ano passado, em relação a esse trimestre, ao trimestre anterior, ela vai ter uma alta significativa. Então, tem um viés positivo do mercado para ela. Os em Minas, a expectativa não é tão positiva. E Pera, a expectativa é positiva. E Amberg, a expectativa é positiva também. Então, os em Minas devem sair um pouco amassada dessa discussão. é o que a gente está vendo. Basicamente, por conta da manutenção de um cenário não tão positivo para as empresas do setor siderúrgico ao longo do terceiro trimestre. Então, esses são os resultados. Vamos dizer, uma das semanas mais importantes do calendário de resultados e o mercado vai acompanhar muito. Deixa eu ver algumas perguntas. ambiental, Guilherme Oliveira. Vamos ver. Felipe, a matéria do Investing, do Pactual, também espera resultados ruins da Klabin. O que você acha sobre ela, sobre o Puma 2, etc.? O que o Pactual está colocando sobre a Klabin é aquilo que a gente já falou. O Pactual, em particular, estava bastante otimista em relação aos preços da celulose no início do ano e foi ajustando a preços menores. Os preços foram caindo, as expectativas de preços foram caindo. E o que ele está colocando e o que a gente compartilha é que os preços de celulose continuam ruins e a empresa tem um investimento elevado na produção de celulose, que é o projeto Puma, que está na segunda fase agora, que consome investimento Pactas. E isso, evidentemente, vai impactar o resultado dela. É o que o Pactual falou importante naquela matéria que eu não achei aqui. Que bom que você leu, Felipe. Mas vamos lá. Vamos pegar a abertura aqui no Brasil. Deixa eu pegar aqui a abertura no Brasil. Olha, o índice está com 435 pontos para cima, 105,730. A taxa de juros para 2027 não abriu ainda, mas está com 49,51. O mercado fechou a 50, está no meio a meio e o dólar subiu 13 pontinhos. Além disso, o que a gente tem para a semana? De importante que está no foco de todo mundo. A gente tem a votação da reforma da Previdência. Essa é, sem dúvida, a coisa mais importante. O Bolsonaro viajou para a Ásia. Ele vai fazer uma visita no Japão, na China, depois na Arábia Saudita. Ele foi sem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ficou provavelmente particular aprovar a votação da reforma da Previdência que está para sair amanhã. O calendário da votação é que seja feito amanhã. A expectativa dos analistas é que a votação seja feita amanhã e seja aprovada a reforma da Previdência. É claro, a gente sempre pode trabalhar com o adiamento de um dia, dois, mais que isso vai trazer pânico no mercado. Nem pense em adiar muito. E mesmo com os problemas que a gente está observando do PSL, ninguém trabalha com uma derrota da reforma da Previdência no Senado. Muito pelo contrário. Todo mundo trabalha com uma vitória relativamente folgada da reforma e isso deve trazer um impulso adicional para o mercado. Aqui a discussão é verdadeiramente essa. Ainda que a gente tenha muito ruído por conta das brigas do PSL. Essas brigas do PSL evidentemente não foram nada positivas para o que a gente está esperando em função da vitória da reforma da Previdência e depois toda a agenda que a gente tem. Tem uma agenda grande uma agenda extensa e que a gente deve acompanhar com calma. Então, voltando ao calendário da semana, a gente tem como questão muito importante, eu acho que aqui no Brasil é decisivo, é a Previdência. Vai trazer um pouco de ruído também, mas eu não sei até que ponto isso pode contaminar a percepção política em relação ao Brasil, a votação da segunda instância no Supremo, que está agendada também para agora, para quarta-feira, que deve sair na quarta-feira. Vai trazer um pouco de barulho, mas eu acho que é muito mais importante a aprovação da reforma da Previdência que a gente está esperando para amanhã. Lá fora, a gente viu os balanços, vão ter bastante balanços, vão ter decisão do Banco Central Europeu de política monetária, isso é importante, a expectativa é que ele aumente a quantidade de dinheiro que ele está ofertando. E, por fim, a gente tem os dados de atividade econômica aqui no Brasil e no mundo que devem sensibilizar o mercado e mexer com a curva que, na minha opinião, deve continuar positivo. O risco deve continuar caindo lá fora e a gente vai ver isso se refletindo de maneira benigna nos mercados de capitais. Quer ver? O VIX, desculpe, o VIX está 14,40, está no piso das últimas semanas e está bem comportadinho. É bom que ele fique aí os tweets estão bem moderados. O Trump está realmente preocupado com a... tem que deixar... tem que ficar preocupado lá com as questões entre ele e os democratas e deixar o mercado um pouco mais livre. Aqui está ok, está 14,22, as coisas estão saindo bem. Então, é basicamente isso para quem vai acompanhar o call de abertura. É isso. O dia tem um VIX positivo, a semana vai ser uma semana puxada com balanços das mega empresas globais com destaque lá fora para Microsoft e Amazon e aqui no Brasil para Petrovale, Ambev e Osimina, sem falar de Localiza, Renner e que também vão sair. Então, agora eu vou ficar respondendo as perguntas perguntas aí, tá bom? As perguntas de quem fez algumas aqui. Vamos pegar aqui a Sabesp. A Sabesp, ela está com... SB, SP3, ela está com o cenário absolutamente voltado para a aprovação ou não do novo marco regulatório das concessões no saneamento. Isso é importantíssimo para definir se empresas privadas entram, saem do setor, como é que vai ficar essa relação entre empresa privada e empresa pública no setor e ela é fundamental para decidir a continuidade da privatização dessas empresas, da venda do controle dessas empresas para o setor privado. Que é o que a gente espera para definir como é que vai ser a vida de Sabesp, Copasa aqui em São Paulo. Sabesp aqui em São Paulo, a Paula Copasa no Paraná e a gente está com a Sabesp absolutamente parada em função disso. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Olha o que ela fez no ano. Ela começou o ano... Desculpa, um mês. Ela começou o ano bombando. 19 está aqui. Quer dizer, 6, 7, 5, 4, 2. Está aqui. Ela começou 19 com a vitória administrativa. Qual é? À medida em que for aprovada a reforma da Previdência, todo o calendário de votação que já existe no Congresso ande. E está no Congresso a questão do salinhamento. Assim como está a questão da energia, como está a questão da telefonia, como está a questão de parceria público-privada. Está tudo lá parado, esperando andar. Se depois da reforma da Previdência conseguirem concluir essas discussões, isso aqui pode voltar a andar definitivamente. Sabesp. É o que a gente está esperando. Independentemente disso, o resultado dela deve vir bom. Então, respondi uma pergunta. A TRPL, o problema dela é o mercado aguardava uma distribuição de dividendos elevada. A gente entrou inclusive nela em função disso e ela não veio com uma distribuição de dividendos tão boa. Isso frustrou as expectativas do mercado. Deixa eu tirar daqui. Olha lá, Inglaterra. Corocomendo lá. Olha. todo mundo esperava uma divulgação de dividendos bons. Aqui, ela subiu forte. Foi frustrada essa expectativa de distribuição de dividendos. Ela voltou a subir e voltou a cair. Ela está aqui esperando novos dividendos. Vamos ver, vamos ver como é que saem os resultados agora e se ela sinaliza com novos dividendos. Ela precisa disso para andar. A Marfrig, falaram de Marfrig, a Marfrig vai ficar aguardando também resultado e a expectativa é que os resultados de todas as empresas do Cetroa venha bem turbinado por conta da alta dos preços da 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 carne. Pelo minutinho, deixa eu colocar aqui. minutinho. Os preços da carne são são componentes fundamentais da da estrutura do do balanço dela e portanto do resultado e a expectativa é que dado o preço da carne ter subido fortemente o resultado dela venha bastante turbinado. Olha o que ela fez ao longo do ano. Ao longo do ano ela subiu de 5 para quase 12 reais. Ela mais que dobrou de valor. A expectativa é que ela consiga apresentar um resultado muito positivo. Ela, Brasil Foods, Minerva e a JBS. ok? Vamos andar mais. Eduardo Klein, essa semana parece que toda semana tem uma votação da Previdência. Eduardo Klein, eu ouço Previdência desde a década de 80. Meu Deus do céu. Marcos, não tem nenhum índice de celulose. Já respondendo a sua pergunta, não tem nada de celulose. Bom dia, Salo, bom dia, Luiz Souza, bom dia, Rodrigo. A expectativa para os resultados da Grandene é positiva? eu não vi nada muito eufórico sobre Grandene até agora. Não vi nada. Quais expectativas para a Movida? A Movida tem a expectativa que ela ande pelo menos essa semana. Vamos ver com os dados que a gente vai ter de atividade econômica se o mercado volta a mostrar um pouco de entusiasmo com o papel. O problema do papel é que nesse mês anunciou-se que os governos estaduais estão mirando nos resultados dessas empresas. Elas têm já um benefício fiscal enorme na compra de automóveis. Elas compram automóveis sem os impostos, tem um desconto de imposto enorme. Isso gera um benefício fiscal enorme para elas. Elas vendem os automóveis depois de um tempo praticamente acima do valor de compra, então tem um lucro com isso e não pagam imposto. E parece o aviso foi que as empresas vão ser tributadas, vão pagar ISS sobre o valor o valor das vendas. Isso pode produzir uma série de corre-corre, dado que se de fato colocarem ISS para elas, eu sou prestador de serviço, eu pago ISS para a prefeitura. ISS não pagar, então eles são isentos, se pagarem o ISS, essa curva de crescimento dela sofre uma alteração absolutamente elevada, porque elas conseguem vender os automóveis dela a bons preços, porque elas não têm imposto. Se elas começarem a pagar imposto, elas não conseguem elevar os preços dos automóveis na mesma proporção do aumento dos preços, então o lucro dela cai. E como o lucro da venda de automóveis tem uma participação elevada sobre o resultado dela, o mercado ajustou, fez cair desse montante. As máximas anteriores dela, por exemplo, tinham sido 17, agora está em 15, e não conseguem subir. É uma bela diferença, o mercado já deu uma bela mudada em relação ao call que tem para ela, localiza e locamere. Por causa disso, a gente fica na expectativa de ter alguma coisa diferente para esses papéis. E de fato tem uma tentação enorme, crise fiscal enorme, estados e municípios quebrados e algumas empresas de bilhões de reais. se beneficiando de isenção de impostos é uma coisa que gera todo tipo de tentação dos policy makers, dos formuladores de política de tributar alguns setores que estão sem tributação. Independentemente de qualquer coisa que a gente possa, qualquer juízo que a gente possa fazer, essa é uma possibilidade que existe para esse setor agora. e é o que o mercado está olhando. Elete, Elete vai ter uma discussão importante essa semana que é a votação, é a votação, é a sinalização da bandeira de energia valer, que a DEL está aqui. Dia vai ser, sexta-feira, a NEL vai divulgar a bandeira tarifária valer para o próximo mês. isso pode significar algum tipo de mudança no perfil dela, mas o fato é que a empresa vai continuar dependendo da absorção por parte do mercado, da nova política do governo em relação a ela, do que diz respeito à capitalização. Ela vai fazer um aumento de capital e vamos ver como é que o mercado se comporta em relação a isso. Não foi positivo esse aviso por parte do mercado. Vou pegar aqui. O mercado não gostou muito. Eu gostava do papel, eu estava otimista com relação ao papel por conta da perspectiva de privatização, mas essa novidade acabou frustrando um pouco. Mas ele continua se recuperando, está com um, dois, três pregões com uma boa alta, saiu de 34 para 38. Vamos ver se continua. Eu conheço gente que está aqui, no 40 e alguma coisinha. Estou torcendo para voltar a subir. elétrica. Vamos ver se sobe. Quais são as expectativas em relação à Vivara? Franklin, eu vou ser muito franco com você, eu não olhei a Vivara ainda. A Vivara é um papel que entrou agora no mercado. Ela tem um track record ainda muito pequeno. O fato é que ela já saiu muito bem precificada no mercado e agora ela deve dar uma parada para ver o resultado que deve sair aí para frente. Vamos ver. Vou pegar aqui um segundinho. meu Deus. Olha a briga que está lá. Esse Boris Johnson é uma figura estranha. Olha. O papel não saiu do lugar. Se você pegar bem assim comparativamente ao resto do mercado ele saiu a 24, 80, 25. caiu para 23 e voltou para a metade do caminho. Deve ficar aqui. Eu acho que por enquanto não vai ter novidade para a Vivara. Eu acho que vai ficar à toa. Vamos pegar como é que está o mercado agora. O dólar está onde estava quando a gente olhou pela última vez com 10 pontinhos de alta 4, 1, 2, 7, 500. O índice a 105, 730. O mercado não quer fazer grandes aventuras hoje. Eu acho que deve ficar por aí. Até a votação da reforma da Previdência e a taxa de juros a 6,51. O fechamento foi a 6,50. O mercado não quer andar antes de ter a votação da reforma. Eu acho que o mercado vai ficar bem cauteloso. Bom dia, Jean. Tudo bem, meu caro? Então, vamos lá. Eu acho que eu falei sobre todas. Então, a perspectiva para o mercado, mais uma vez, é de uma semana que tende a ser positiva. Pela reforma da Previdência e por conta de bons balanços aqui e lá fora, há uma tendência do mercado ser positivo. Agora, o problema é se o mercado vai confirmar, se o mercado vai confirmar, não, se as empresas vão confirmar as expectativas do mercado em relação aos seus balanços. Não vai ter nenhuma surpresa negativa. A gente espera que não. Está razoavelmente bem precificado o mercado. Se as surpresas vierem nas grandes empresas tendem a ser positivas, vamos ver, vale, talvez pode apresentar alguma coisa um pouco mais. diferente, mas o mercado já está bem precificado. Então, é basicamente isso. Um dia com viés bastante tranquilo, um dia que tende a ser positivo, mas sem muita festa. Lá fora, o mercado, vamos pegar como é que está. Estava em leve alta, vamos ver como é que está nesse momento. Continua. Vamos. Está levemente em alta, 0,30 o S&P 500 e 0,37 o Nasdaq. Então, bom dia para todos, um bom pregão e até o pódio de fechamento. Hoje é às 5h30 da tarde, às 5h da tarde, aqui na Nova Futura. Até lá.